Vamos ver aqui se tem a zona A zonadinha abaixou Não tem a zona Várias balas, meu irmão Tá bom Vira aqui em frente Agarradinho, mas foi Olha essa que onda boa, meu irmão Olha, olha, olha Ah, não 10 horas da manhã, tá até 1 hora da tarde, surfando Oi, surf vai render